E aí Mala boa, Joãozinho. São já das três ilhas Acho que nós chegamos, João Olha que louca, cara Toda de pedra Toda de pedra Aqui merece foto, hein? Foi fundada em 1878, construída pela escrava, mão de obra do pedido de escrava, financiada pelos barões do café Matriz de São José O símbolo na coluna aqui, ó Uma órgão antiga, pessoal Olha que lindo Que lindo Barão É o barão humilde Estamos em cima do altar Matriz de São José Bom, pessoal, estamos saindo agora do cemitério, né? Dos barões Aqui pelo lado de fora Era enterrado Os bons escravos Nós estamos aqui, pessoal No Rio de Janeiro Rio de Janeiro É a região da 40 graus É, não está a 40 graus agora, né? Mas não é aqui no Rio ainda, né? Não, não é no Rio ainda, não Então, meu, nós estamos... Tem ainda um... Tem uma divisa ali Tem uma divisa ali, ó É tipo Paraguai e Brasil É Tipo assim, ó Então, pessoal Nós estamos... Saímos ontem Com 11 horas da noite Né? E... Até agora Já estamos às 7 da manhã E estamos... Estamos indo num lugar muito louco Vocês vão ver Vocês vão ver aí Lindão Acompanhe Acompanhe os vídeos aí Que vocês vão... Que vão gostar Nossa, não Vamos ver Pra você acompanhar Amar Amar Ali é Rio de Janeiro E aqui onde a gente vai entrar agora É Minas Aqui já é Minas Agora nós estamos em Minas Agora estamos em Minas Olha lá, MG, ó Porto das Flores MG Olha que lugar bonito Parece que até a paisagem mudou de repente Mas diferente, né? Né? É só atravessar a ponte, velho São José das Três Ilhas Fala, pessoal Marcel aqui E hoje, pessoal Olha só O lugar que eu estou Olha que paisagem maravilhosa Estou aqui com meus amigos aqui, ó Joãozinho Salve Vocês conhecem o Joãozinho? Quem conhece? Quem conhece Quem não conhece Vai conhecer É, vai conhecer agora Estamos aqui numa pousada Aqui na Vila São José das Três Ilhas Em Minas Gerais Tá? É uma pousada muito bacana Eu vou mostrar pra vocês aqui A paisagem que tem Que eu estou vendo Que está na minha frente Aqui, peraí Olha isso, pessoal Olha que lugar Incrível que é esse aqui É uma vilinha No meio das montanhas, né? E essa pousada Olha só a pousada Piscina ali, ó Um parquinho Né? Eu vou mostrar um pouco Aqui pra vocês Olha só Aqui é o lugar Onde o pessoal Almoça Toma um café da manhã Olha aí Estamos eu aqui Eu, Luan O Lolo Bolado, né? O Brunão E o Joãozinho Gravando Nós vamos gravar Uma igreja Aqui De São José das Três Ilhas Então eu vou mostrar Pra vocês Algumas coisas aqui Dessa Primeiro daqui Da pousada Olha só Muito bom Esse café Que vocês tomaram ali agora Foi o café Que tomamos Esse daí? Qual que é o nome? É um perfume Aqui agora Ferreira? Café Ferreira Ah, olha só E é torrado Aqui no Arraial Muito da hora O café é produto Aqui no Arraial Vai moer na hora Olha só Olha que bacana Na hora Tem que o perfume Do café aqui agora Olha o cheiro, velho Maravilhoso Prontinho Torrado na hora Agora eu vou levar pra casa Levar pra São Paulo Aí ó E o cheiro maravilhoso Essa bike aqui Provavelmente Era do Barão Não é confirmado Porque essa bike Ela tava naquele casal Que a gente vai visitar Sim Então eles retiraram Essa bike de lá Reformaram ela E deixaram toda original Olha só Então provavelmente Eu tô vendo ali A lanterninha ali na frente A roda gira Naquele negócio ali Ah, que bacana Gira naquele negócio Aí acende a lanterninha Olha só Aqui é a hospedaria Pousada São José A hospedaria Pousada São José Que fica aqui em São José Das Três Ilhas Nós oferecemos refeição completa Um passeio na fazenda do Barão De Três Ilhas Fazemos o sábado de manhã Olha que bacana Quem quer Bacana Descansar Esse é o endereço Vamos lá Ela foi fundada em 1878 Construída pelos escravos A mão de obra foi feita pelos escravos E financiada pelos barões do café Casarões Que são as caras de veraneio dos barões Para o fim de semana Ah Fim de semana Viam na missa, na igreja Faziam as reuniões aqui Nessa igreja aqui É, nessa igreja Pessoal, olha o tamanho da igreja Que linda Aquela casa é na loja de Paris Ela só vendia produtos da França Ah é? Faz baronesa Ah é? Chapelões Vestidões As baronesas usavam Era a casa de Paris Essa aqui Essa azul A loja de Paris A loja Loja de Paris Loja de Paris, pessoal E hoje mora a gente, é isso? Hoje os pessoas moram Tudo descendente Ah, entendi Ela tem três torres Ela ia ter a quarta torre Essa é a torre redonda Mas o peso da igreja Ela deu uma rachadura Centenária lá em cima Pra você ver Tô vendo ali Ela inclinou Aí a engenharia da época Achou melhor Não fazia a quarta torre A quarta torre Pra não pesar mais Aí trouxe aquele marco Lá em cima Que foi na época da escravatura Os tijolinhos Ficou marcado E a obra parou ali Ah, entendi Então era pra ter mais uma torre Pessoal, olha a escadaria Detalhe da frente Toda de pedra Tá vendo? Todo feito de pedra Aqui, olha E os detalhes aqui Tudo de pedra Igreja inteira Feita com pedras Olha O murinho O murinho feito de pedras Tá vendo? E olha só Esse aqui é o jardim E eu vou atravessar a rua Pra vocês verem Olha que lindo E olha que linda Essa escadaria Olha o portão Olha só Esse portão Como ele é imponente Pessoal Olha como o portão É lindo Um portão antigo Você vê as colunas Lindo demais De que ano Que é essa igreja? A pedra fundamental É de 1878 1878 A pedra fundamental Tá na porta Tá na porta da igreja Olha que lindo Esse Era o chafariz Esse anjinho aí É uma história Há 25 anos atrás Mais ou menos Esse chafariz Caiu do túmulo do barão Aí um morador Achou melhor Colocou ele aqui Pra depois devolver E acabou que ficou aí E ficou marco Então ele caiu Do túmulo do barão Olha isso Nosso cemitério Ele trouxe ele Pra arrumar Pra colocar lá E acabou que ele ficou Tão bem assentado Ficou bonitinho aí O lugar dele Foi pra vir pra cá E aqui temos o outro lado Da igreja O lado esquerdo Da igreja Quem olha de frente E ali tem outra capelinha Olha só Outra capelinha antiga E olha a paisagem Olha só que Imponente Que ela é daqui E de longe A gente vê ela É incrível O tamanho Olha pessoal Olha as colunas O símbolo Na coluna Aqui ó Olha que lindo Lindo demais Olha a porta Os detalhes da porta Essas portas Olha só que lindo A igreja toda Tem um significativo As duas colunas Representam Os apóstolos Olá pessoal Olha aqui de novo Marcel Fazendo mais um FPV Bacana pra vocês Vídeo novo no canal Galera E no vídeo de hoje Vou contar a história De um vilarejo antigo De Minas Gerais Um lugar Onde muitos Barões do café Do século passado Moravam E outros Viam curtir Seus casarões De veraneio Vocês vão ver só pessoal Eu também vou mostrar A igreja Construída por escravos Toda feita De pedras Só pelas imagens Das montanhas A nossa volta Conseguimos perceber Que realmente Estamos em Minas Gerais E hoje pessoal O vídeo Está incrível Mas antes De continuar a história Eu quero agradecer A todos vocês Que são inscritos No canal Estão aí Sempre assistindo Curtindo E comentando Os vídeos Muito obrigado De coração mesmo E aproveite Se você ainda Não deu like Aí Pare o vídeo E deixe seu like E vocês É um lugar É um lugar tranquilo Passos da paixão São cinco São cinco ao todo Mais à frente Mais à frente É uma cena É uma cena Que foi gravada Exatamente nessa rua Olha só Bem aqui Vou dar um zoom Bem ao lado Desse passinho E do casarão Eu vou passar aqui Para vocês Uma cena De que foi gravado Está vendo Essa é a cena Do filme O Menino Maluquinho 2 Olha lá E você vê A esquerda Está vendo A esquerda Tem o passinho E do lado direito A gente vê O casarão Está vendo Ele está com outra cor Foi em 97 Quando foi gravado Ele estava com a cor amarela E azul Parece E esse aqui Ao lado esquerdo É o passinho Olha Exatamente Onde estamos Sobrevoando agora Olha só Está vendo Vou fazer o retorno Aqui para vocês verem Olha lá Exatamente aqui Foi gravado O Menino Maluquinho 2 Olha que interessante E olha só Esse casarão Está vendo Chega mais perto Aqui Tem dois andares É um sobradão Um casarão sobrado Pessoal Esse casarão Ele pertenceu Ao Barão de São José del Rei E hoje Ele é tombado Assim como todos Casarões aqui da vila Está vendo Vou mostrar para vocês Aqui a rua Seu centro histórico Está totalmente preservado E como eu disse Ele é tombado Pelo Instituto Estadual Do Patrimônio Histórico E Artístico De Minas Gerais A vila Pessoal Está quase que intocável Desde aquela época E ela é bem isso Que vocês estão vendo É uma rua principal estreita As casas conservadas Atualmente Abriga Residências Alguns prédios comerciais Como o cartório E a única pousada existente Aqui no local Que eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Esta casa que vocês estão vendo Aqui embaixo Está vendo Eu vou chegar mais perto Aqui Está vendo Olha só É a única hospedaria Aqui da vila É a hospedaria Pousada São José Vou dar um zoom aqui E mostrar lá de baixo Para vocês as placas Olha só Hospedaria Pousada São José O celular está aqui embaixo Para quem quiser fazer uma visita Aqui na vila Para conhecer a igreja E conhecer a história Desses lindos casarões Que tem aqui Pode vir O Edinho É o dono aqui da hospedaria E eu vou deixar na descrição As redes sociais E o contato Para quem deseja Fazer uma visita Aqui na vila Ó Vou chegar aqui atrás Para vocês conhecerem melhor Está vendo Olha só Que bonito Que é essa pousada Tem uma piscina aqui Muito bacana E quando eu estava aqui Pessoal Eu estava comendo Tomando um café da manhã Encontramos alguns tucanos Aqui em meio a essas palmeiras E essas árvores Então Nós aqui tomando um café da manhã E vários tucanos ali Então você vê que realmente É um lugar espetacular Para quem gosta de natureza E principalmente Para quem gosta de história Olha só Está vendo Ali Ali naquele terraço É onde tomamos O nosso café da manhã E onde é servido o almoço É um lugar realmente Muito lindo Muito bacana Você come Olhando para aquela paisagem Aquelas montanhas Características de Minas Gerais Muito bacana Para poder passar Um final de semana Ou passar mesmo um domingo Vale muito a pena Quero mostrar para vocês Agora esse outro lado aqui Pessoal Como eu disse No começo do vídeo Este vilarejo Fica entre Minas Gerais E o Rio de Janeiro Com aproximadamente 250 habitantes Ele faz parte Do município de Belmiro Braga E essa casa azul Que vocês estão vendo aqui Pessoal Está vendo essa casa azul É a conhecida Loja de Paris Isso mesmo Era onde vendia Produtos franceses Na época Que as baronesas Em época de festas religiosas Vinham fazer suas compras Chapelões e vestidos Daquela época Olha que interessante E logo aqui embaixo Vemos o portão da igreja Tem a escadaria Você vê as grades em volta As colunas aqui do portão Olha que bonita E aqui pessoal É o jardim Que tem bem em frente da igreja Olha que igreja linda Toda feita de pedra Vou contar a história Dessa igreja daqui a pouco Pessoal Mas antes eu quero mostrar Para vocês Uma curiosidade Vamos entrar aqui no jardim Está vendo essa fonte Que tem aqui no meio Olha só Tem uma estátua Bem ali no meio da fonte Está vendo Essa estátua Tem uma curiosidade Sobre ela Ela não é original Aqui Desse local Ela foi trazida Por um morador Ela pertencia Ao cemitério Dos barões Isso mesmo Então vocês vão ver Vou tirar ela daqui Como passe de mágica Está vendo E vou levar ela Para o local original De onde ela veio Então espere até o final Que vocês vão ver O local exato Onde foi encontrado o anjinho Vocês vão se surpreender Com o local Então até o final do voo Vou mostrar para vocês Vamos subir aqui nas torres Essas torres Tem uma curiosidade também Pessoal E eu vou contar Essa curiosidade para vocês Uma curiosidade De construção delas E lá embaixo Está vendo Lá embaixo A gente vê o cemitério Lá atrás da cruz A gente vê o cemitério Dos barões Que eu vou mostrar Daqui a pouco Com detalhes Para vocês Inclusive Nesse cemitério Fora do cemitério Existe O túmulo De um escravo Que foi enterrado lá Que foi enterrado Por ser Um escravo bom Considerado Na época Um escravo bom Então eu vou contar Direitinho Essa história Para vocês Fazer o torno Olha que imagem linda Lá embaixo A gente vê os casarões Dá até para imaginar Em dia de festa As pessoas passando Aqui com aquelas roupas Elegantes Dá até para imaginar Isso Pessoal Eu vou contar um pouco Da história Para vocês Dessa igreja Ela começou a ser construída Em 1878 Dez anos antes Da abolição Da escravatura Que foi em 1888 A Lei Áurea O projeto Foi do arquiteto Quintiliano Nery Ribeiro Os blocos De pedras Pessoal Eram trazidos Pelos escravos E eles também Ajudavam na construção O projeto original Era para ser Com mais uma torre E os tamanhos Da torre Maiores Do que estão hoje Mas antes De terminar a construção Aconteceu rachaduras Na estrutura Essa que vocês estão Vendo aí agora Tá vendo Por causa disso Decidiram Por não fazer A outra torre E terminaram a torre Pessoal Com tijolinhos Para não fazer Mais peso Tá vendo Olha só O final da torre Ali ó Foram colocados Tijolinhos Então você vê As pedras embaixo E os tijolinhos Em cima Mas tem gente Pessoal Que diz Que depois Da abolição Dos escravos Não tinham mais Mão de obra E por isso Terminaram a torre Com os tijolos Fazer o torno Aqui na igreja Para mostrar Para vocês Os detalhes Da janela Das construções De pedras Uma outra curiosidade Pessoal O primeiro morador Da região Foi Antônio Bernardinos De Barros O pai Dos dois barões Chegar Chegar aqui Mais próximo Da igreja Olha só Bem a parte De trás A gente vê A cruz Ali em cima E olha só Que legal Esse detalhe Aqui Tá vendo Olha isso Uma imagem Muito diferente Só com o drone Para a gente ter Essa visão E olha que imagem Linda Olha só As colinas Lá na frente As montanhas As duas torres Que eram para ser maiores Como eu expliquei Para vocês E vamos Chegar aqui Se a gente ver O telhado Tudo bonitinho Olha só Tudo certinho Realmente muito bem Cuidada essa igreja E olha essa imagem Pessoal Olha que imagem linda Olha só Daqui de cima Nós vemos O jardim Os barões De São José Del Rey De Santa Justa E de Santa Fé Junto com os outros Fazendeiros locais Foram os que deram início As obras da igreja Matriz de São José A pedra fundamental Se deu em dia 1º de agosto De 1880 E só foi feita A primeira missa Celebrada a primeira missa Em 1886 Olha que bacana Pessoal E ela Pessoal Hoje Ela está tombada Junto com todo Centro histórico De São José Das Três Ilhas O tombamento Aconteceu Em 1997 E olha só Aquela capelinha Que linda Pessoal Vamos chegar mais perto Pessoal Essa capela É também Um dos passinhos Aqui da vila Ele é O quarto passinho E é o maior deles Eu vou mostrar Bem de perto Aqui pra vocês Verem os detalhes Essa capela Ela é 50 anos Mais antiga Do que a própria igreja Olha só A porta Olha os azulejos E aqui São imagens internas Da capela Tá vendo Olha só os detalhes Vou colocar um videozinho Aqui que tem De quando estava aberta Olha só Que lindo Que era Que é né Só que está precisando Realmente ser restaurado Olha só Tá vendo E aqui Chega mais perto Como eu disse A porta Olha esses azulejos Parece aqueles azulejos Portugueses né Olha só Os desenhos da porta Você vê rachado aqui E olha só Esse símbolo Tem um símbolo aqui Eu vou mostrar agora Umas fotos De uns quadros Olha só Esses quadros aqui Se encontrava Cada um deles Se encontrava Dentro de cada passinho Olha só Tem duas Tem ao todo aqui São quatro fotos Com quatro quadros Na realidade Que hoje Se encontram Aqui lá dentro da igreja Nós vamos mostrar pra vocês Depois Falta um quadro só Como eu disse pra vocês Era cinco passinhos E esse quadro que falta Não deu pra ser restaurado Então só tem quatro Só quatro Deu pra ser restaurado E colocado dentro da igreja Vamos continuar agora Que esse aqui é o caminho Vocês vão literalmente Subir com o drone O caminho Para o cemitério Dos barões Bom Até chegarmos no cemitério Eu queria fazer uma pergunta Pra vocês Vocês já deixaram o like? Se vocês estão gostando do vídeo Deixe seu like Aproveite agora Para o vídeo E deixe seu like E atrás das árvores Aparece o cemitério Onde foram enterrados Os barões Aqui da região Os barões de café E vamos chegar aqui perto Aqui que eu quero mostrar Pra vocês Um detalhe Desse portão Olha só Vou chegar mais perto Aqui E isso Eu quero te mostrar O desenho que tem Aqui nesse portão Olha lá Uma caveira Uma de cada lado Olha só Como é sinistro Logo no começo Logo na entrada Do cemitério Vamos agora Seguir aqui Que eu vou mostrar Alguns detalhes Alguns túmulos Como que era construído Muita gente gosta De ver como era construído Esses túmulos antigos Olha só Aqui tem uma cruz Olha só pessoal E ali Essa parte de trás Aqui É onde os barões Os barões do café Foram enterrados Vamos chegar mais próximo Pra mostrar os detalhes Pra vocês Olha como é que era Bem construído Né Esses túmulos A arquitetura antiga Realmente era muito bonita Olha só Chegar mais perto Pessoal Exatamente aqui Nesse local É onde foi encontrado Aquela estátua Do anjinho Que vocês viram Na frente da igreja Olha só Vou fazer o torninho aqui E eu vou mostrar pra vocês Que como num passe de mágica Ele sumiu lá da frente da igreja E agora Ele aparece Aqui no seu lugar original Olha só Era aqui Onde ficava o anjinho Que o morador Achou caído E levou até a frente da igreja E hoje ele está lá No jardim da igreja Né Eu vou mostrar pra vocês agora Esse túmulo aqui embaixo Chega mais perto Ele é todo trabalhado Assim como os outros Só que esse daqui Você vê que está mais quebrado Aqui está vendo Já tem duas rachaduras Aqui embaixo Vamos chegar mais perto Vamos ver Esse túmulo pessoal É do Barão de Santa Justa Isso mesmo O Barão de Santa Justa Está enterrado aqui Olha isso E eu vou mostrar agora pra vocês O jazigo Aquele branco ali Que vocês estão vendo É o jazigo Perpétuo Da família Bernardino Monteiro De Barros O pai dos dois barões Pessoal Ele é o primeiro morador Aqui da vila Ele foi o fundador Ele foi o pai Do Barão de São José Dos Barões Então são 50 barões Ao tudo Que foi enterrado Neste pequeno cemitério Aqui Atrás da igreja São José Das Três Ilhas E como eu estava dizendo Olha só a arquitetura Desses túmulos Lá no fundo Nós vemos um túmulo Está vendo Lá atrás do cemitério Daqui a pouco Eu vou chegar lá E vocês vão ver Que túmulo é aquele Que está do lado De fora do cemitério Antes Vamos fazer o torno aqui E olha que imagem bacana Pessoal fazendo o torno Aqui O cemitério Está bem no alto Da colina E olha a imagem Que nós temos daqui E este pequeno túmulo De pedras Que vocês estão vendo Aqui atrás do cemitério Do lado de fora Do cemitério Pertence A um escravo O escravo João Diz Que ele era um escravo bom Por isso Eles enterraram ele Aqui atrás Do cemitério Dos barões Olha que coisa Pessoal Vou chegar mais próximo Para vocês verem Ele foi enterrado Na parte de trás Do cemitério Agora eu vou mostrar Para vocês Onde eu estava Voando com o meu drone Até o momento Vocês viram Eu passando A vila inteira Aqui de São José Das três ilhas E a todo momento Eu estava aqui Com meus amigos Que vocês vão ver Com quem eu estou Eu estava aqui Fazendo um FPV Que é visão em primeira pessoa Estava aqui com óculos De realidade virtual Então todas as imagens Então todas as imagens Que vocês viram Eu estava vendo Dentro desse óculos E quem está aqui Comigo pessoal Luan Do canal Lolo Bolado Se vocês não são inscritos Ainda Vai lá Se inscreve no canal dele B2 O Brunão Do canal B2 Vasconcelos Vai lá No canal B2 Que vocês Vão gostar Uns videozinhos top E o Joãozinho O Joãozinho ali Olhando no celular Tá distraído E tal E vão dar um zoom out Aqui pessoal Fique agora Com o vlog E veja tudo Que tem Dentro da igreja De pedras Enquanto isso Pessoal Olha que paisagem Maravilhosa Fique com essa linda Paisagem De São José Das Três Ilhas Olha só Que lindo A igreja Toda Tem um significativo As 12 colunas Representam Os 12 apóstolos As 12 colunas De pedra São 12 colunas De pedra É E os 12 arcos Representam As 12 tribos de Israel Aqui mais Você vê a rachadura Aqui então Do piso Você vê a lumbina De cima Cadê? Essa aqui Olha só Estabilizou E aqui também né? É Nessa parte Está estabilizado E esses quadros Aqui são de época Também? Sim Estou sendo restaurado Olha isso Incrível Incrível Olha isso Que lindo Aqui Aqui era o Aqui essa porta Essa como aquela de lá Ela não tem o degrau Do lado de fora Era os barões Quando chegavam Na liteira Os escravos traziam Chegavam ali Abaixavam Para eles descer E entravam por aqui Entendi Quando sujavam as botas Ah tá Mais dois quadros Aqui E aqui era o A parte do Oratório Oratório Pode subir aqui? Sim Licença Olha pessoal Esse daqui Era onde o pessoal Ficava mais alto É Para fazer O li Olha isso Pessoal Então Subir aqui Para ficar um pouco Mais alto Olha os detalhes Olha os detalhes Pessoal Lindo E esse aqui É um órgão Olha que lindo Olha só Os pedais do órgão Um órgão antigo Pessoal Essas colunas Eu tô impressionado Com a Largura delas Aqui é feito Festas É feito Alguma missa Aqui Uma vez por mês Duas vezes Primeiro e terceiro Primeiro e terceiro Olha só Olha os detalhes Olha o tamanho Dessas paredes Dessas colunas Esses desenhos Aqui é a sacristia Sacristia Aqui a gente vê aqui Uma pintura do barão É o barão humilde O barão humilde É irmão do barão de três ilhas E aquela é a baronesa Ah tá Barão humilde Aqui é a baronesa É o de São José del Rey São José del Rey Essa aqui é a sacristia E aqui as roupas A pia original Olha pessoal Que lindo Olha Olha isso Que lindo Incrível Olha isso A sacristia Pessoal Ali os Os vitrôs Coloridos Aqui o lustre Tudo funciona Tudo né Olha a altura Dessas Olha só Que lindo Foi acendida a luz agora Pra você ter uma ideia Desse altar Olha as pinturas antigas Igreja São José das Três Ilhas E essa é a Matriz São José Matriz São José Matriz São José Olha a porta Do formato Que tem a porta Olha que lindo Olha os detalhes das estátuas Olha a visão que temos daqui Pessoal Olha pessoal Olha pessoal Vamos entrar aqui dentro Olha que linda essa porta Vamos subir a escadinha aqui Ver onde vai Aqui atrás Estamos bem atrás Do altar Principal da igreja E tem essa escadinha Vamos subir aqui pra ver Olha isso Estamos em cima do altar Olha isso pessoal Estamos em cima do altar Olha os detalhes Incrível Olha Tem outra escadinha aqui Que vai pra outra porta Olha isso Matriz de São José Aqui em São José Das Três Ilhas Minas Gerais Uma igreja centenária Dos barões Onde os barões Que foi construída por escravos Essa igreja Olha que incrível Muito linda Olha que incrível o que é o oratório que é o oratório incrível cara nossa vai chegar arrepiado olha só não tem como perder essa chave né meu Deus olha o tamanho da chave a chave da porta lá e a cadeira olha os detalhes da cadeira muito bonita mas linda linda mesmo quando vocês vêm de sentido do Bilmiro Braga para São José quando vocês entra na primeira curva lá de cima para vocês tem a primeira vista da igreja aquela curva chama curva do tira chapéu que os cavaleiros estavam vivendo a missa antigamente quando eles olhavam a curva tirava o chapéu em questão de respeito né bacana né aquela curva que nós passamos e vimos assim que quando tá um sol quente dormindo a tarde da manhã fica um arco-íris fica mesmo cara bate bate o sol ali a luz do sol faz um arco-íris aqui dentro olha a porta é como chama isso aqui mesmo é altar um altarzinho né olha que lindo altar de ouro o outro castiçal ali ó outro castiçal aqui ó olha isso olha pessoal o confessionário pessoal olha isso esse é o confessionário é o confessionário da igreja olha os detalhes aqui da madeira olha os detalhes da madeira tá vendo olha aqui o confessionário onde ficava o padre aqui dentro ó o padre ficava aqui e a pessoa devota ficava do outro lado né falando os pecados né contando os pecados para o padre olha isso olha lá o confessionário aqui da igreja ó tem uma cruz aqui atrás ó que é bem antigo sabe que a pessoa sentava ao lado do padre e tudo mais olha isso aqui coisa mais linda e aqueles que a gente vê em filme né é que provavelmente era um confessionário duplo um padre ficava aqui outro aqui e duas isso é verdade é verdade pessoal agora nós vamos subir no segundo andar da igreja estamos aqui fora essa é a paisagem que nós vemos aqui fora do jardim olha que lindo você vê as montanhas lá olha só matrizes são José do Rio Preto pedra inaugural de 20 de janeiro de 1878 tudo original tudo 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 olha incrível né cara toda feita de pedras cara olha olha a espessura da parede uma espessura pessoal a escada olha isso olha isso olha isso tudo original pessoas madeiras e a gente ainda consegue andar todo mundo aqui na escada quer dizer é verdade não tá nem arranjando incrível olha lá aqui ó parece aqueles romanos aquelas medieval medieval né na época medieval incrível mesmo as madeiras aqui que seguram o piso e olha aí e olha a nossa oi e a e é incrível né como las que ela fazia bem feito né e oi oi Pessoal, aqui é a janela do segundo andar Aqui vai lá, João, abre os braços Você vai ver que é maior que os seus braços, cara Olha lá Larga, né? Prazer, Marcel Nasci criado aqui em São José E é descendente E é isso aí A gente tá aí na luta É o guardião É o guardião da igreja É o guardião da igreja Um deles É pedra Foi desculpida as pedras É, ó Pra fazer o formato 4 quilômetros daqui Quatro quilômetros Pra poder trazer as pedras Pra poder fazer essa obra de arte Tem uma vista longa É, atrás desse morro aí Vista longa É, atrás daquele morro Aí, pessoal Atrás daquele morro lá, ó Onde eles pegaram as pedras Pra poder fazer Bom, pessoal Essa parte aqui não foi filmada ainda, né? Então vai ser filmada por nós Olha só Olha só Incrível Oi? Oi? De que? Ah, não sei, né? Mas deve ter sido As primeiras peças da igreja, né? É Toda a sexta-feira da paixão É isso Toda a sexta-feira da paixão E esse aqui é um saxofone, é isso? Isso Tínhamos uma banda Olha isso, pessoal E é antigo, hein? Antigo Olha que lindo, cara Olha, não sei Acho que não deve funcionar mais Não sei, né? Mas não sei Como que funciona um negócio desse? Incrível Olha quantos Isso aqui era usado pelo pessoal do porão, né? É leve, né? Tocava na igreja Deve ser bronze, alguma coisa assim Olha, a gente gravou O pessoal trabalhando ali Limpando a igreja Olha o pessoal São todos os Instrumentos musicais Antigos da igreja Da banda Da igreja Vocês viram aqui uma parte da igreja Que nunca tinha sido mostrado Porque essa porta Estava sempre fechada Sempre fechada Agora nós vamos ver o sino, pessoal Vamos ver as escadas Olha os detalhes aqui da janela Lindo Olha, o degrau é bem curto, né, cara? Olha como é alto aqui Olha o Luan lá embaixo O Brunão Olha isso, pessoal Meu, e como aguenta a escada, né, cara? Depois de tanto tempo Mas eles estão Olha o sino Olha os três sinos aqui Este é Olha Olha Imagina Imagina E aquele Aquele ali tem quatro toneladas É aquele ali é o maiorzinho, né? Olha Que louco, João Isso aqui é como se fosse uma dobradiça Cara, que surreal, mano Uma dobradiça E esse aqui, pessoal É o sino de quatro toneladas Olha isso Quatro toneladas Olha o detalhe do sino E como que eles escreveram isso daqui na época? Oferecido Pela Comissão De 1897 De 1897, pessoal Incrível Incrível Cara, que surreal Não, surreal mesmo, cara Olha a estrutura que segura o sino Imagina Para aguentar o peso Quatro toneladas Só aqui Só aqui Mas é aquilo, né? É um negócio que foi feito Por mão Mão humana Que tipo, na época não tinha Não tinha Não existia maquinário E fizeram, né? Olha isso Fizeram E está aí até hoje, né? Para você ver Quantos anos não se passaram E você olha aqui as madeiras, ó Vou entrar no fim Esse tempo todo Bom, pessoal Então vocês viram aqui os sinos O último andar A torre, né? A torre Isso aqui é a torre da igreja Isso Aí aqui toca o sino É Aí aqui puxa Puxa e toca o sino Essa corda, pessoal Igreja Matriz São José Aquela capela ali Então é Passinho É Então é feita aí A parada Nos passinhos A procissão Então aquela capela É mais antiga Que essa igreja 50 anos Mais velha Aproximadamente Bom, nós vamos agora Sair aqui E Aqui por cima, pessoal Que tem um cemitério lá atrás Provavelmente Lua já está lá já É um cemitério onde foi Enterrado os barões, né? Onde eram enterrados os barões Olha só E pro lado de fora da igreja Tem alguns escravos, né? É Então tem Tem o cemitério Do barão, né? E por fora Tem onde eram Enterrados os escravos Nós vamos seguir Essa caminhada aqui Que é a capela Que eu falei pra vocês Que é mais Antiga do que a igreja Olha só Olha isso Olha esses Né? Os tijolinhos, cara Lindo, né? Olha os detalhes Do tijolinho Será que é aqui mesmo? É Ele falou que era o portãozinho Subia à esquerda Estamos atrás da igreja Subindo pra conhecer O cemitério dos barões Magnífico Surreal, né? Bom, pessoal Subimos tudo isso aqui Estamos chegando aqui No cemitério Depois vamos dar uma caminhadinha Isso aqui É o cemitério dos barões Vamos entrar? Vamos entrar Vamos entrar no cemitério Dos barões Vamos ver As datas, né? É tudo descendente, né? É 1911 Nascimento Nascimento em 1949 É Geralmente é os descendentes, né? Os descendentes Da família Olha os detalhes aqui Olha os detalhes aqui Cemitério dos barões Foram 50 barões enterrados aqui Olha isso O que a gente está procurando é o Belmiro Que é o do casarão lá, né? Não deve ser o maior? Então a gente está procurando, procurando Mas até agora A gente achou da filha de um barão Olha isso, pessoal Olha lá Olha só Então nesse cemitério Eram enterrados os barões Aqui Da região Olha aqui A gente não achou do barão A menos que seja algum Que não está com Com a inscrita, tá ligado? Olha, pessoal Restos mortais Nascido em 25 de janeiro de 1817 E morreu falecido em 1º de junho de 1893 Esse aqui é de um barão? Esse aqui é de um barão, ó Esse aqui é de um barão Esse aqui É? Esse aqui é de um barão Ele é de 1872 Esse aqui Olha, pessoal Esse aqui é de um barão Você vê aqui Uma coroa aparece aqui, né? Olha isso Precisa ser uma baronesa Atrás desse aí Eu acho que é baronesa Jazigo Perpétuo da família Do barão É de Santa Fé Santa Fé 1888 1888, pessoal Olha isso E do lado de fora Era do escravo, né? Ali, não é ali? Ah, é Aquele lá Vamos lá Bom, pessoal Estamos saindo agora Do cemitério, né? Dos barões Aqui pelo lado de fora Era enterrado Os bons escravos Então era enterrado fora Do cemitério Aqui atrás E aqui já tem Aqui a gente vê Um jazigo De um desses bons escravos Que diziam, né? Vou mostrar pra vocês Estamos atrás do cemitério Tá vendo? E aqui, ó Esse daqui É um túmulo De um escravo Chamado bom escravo, né? Eles chamavam de bons escravos Olha isso O túmulo De um escravo Que Era enterrado Atrás do cemitério Dos barões Olha isso Não tem nome Não tem data Não tem nada Olha só Pura história Realmente E olha A visão Que temos aqui De cima Pura história Bom pessoal Aqui a primeira mão Luan Lolo bolado Fazendo FPV Fazendo um FPV bacana Fala aí Luan Não, bacana demais Eu quase manhei Não é? Olha só Ele tá aqui com o drone Olha só Fazendo FPV Olha lá O drone tá lá embaixo Lá na igreja Tá vendo Tá lá embaixo Galera Olha só E o Bruno Não tá esperando a vez dele E o João ali Olha só E aí O que você tá achando Luan Quando eu olho pra baixo Eu acho demais Tá ligado Dá pra ficar olhando pra baixo Não é só Porque parece que eu tô voando mesmo É então É literalmente Você se sente um super-herói Não é? Não parece que você tá lá? Mano é muito louco Você tá aqui Parece que você tá lá Mano Eu tinha muita vontade de voar É Super-herói Agora não tem mais Aí João Tá bom? Olha o João voando aí FPV Hã? Nossa Eu tô vendo a gente Tá vendo? Olha lá Ele tá com o drone lá em cima Pessoal Joãozinho Brunão de avô Mano Sensacional Luan Você gostou Luan? Eu me senti o Superman Aí Gostou Aí você viu Porque eu fiquei tremendo Que nem vara verde ali né? Fiquei em pé Imagina você em pé Conta de bateria Olha aí B 41 Então até 30% é seu Acho que o João No final ele é que vai voar mais Nossa Nossa Alta hein Olha a altura aí Tá escrito a altura Ah 24 metros É Do ponto que ele decolou Cadê aqui Da igreja ali Deve dar uns 80 por aí Ah não Eu tô em cima da igreja Olha isso galera Olha isso Então estamos aqui ó Aqui é Qual é o nome aqui? São José das Três Ilhas São José das Três Ilhas Pessoal Lugar um paraíso Um lugar histórico Muitos casarões Muita Uma igreja espetacular né? Sensacional E olha só isso aqui E o pessoal voando em FPV Todo feliz aí ó Foi quando eu voei a primeira vez Eu fiquei assim cara Aí eu me apaixonei cara É muito louco É aí Que louco Não é nem pra mim gravar É pra mim me divertir É Porque é o seguinte O drone em si Não tem Eu não vejo Muita graça No drone subir e descer Agora no FPV Você embarca Você voa Entendeu? Muito louco Muito louco mesmo Esse é o FPV cara É uma experiência Tipo muito diferente É né Cara Fiquei feliz De vocês terem gostado Eu quero ter um mano E agora nós vamos pra onde? Agora a gente vai fazer O resgate do drone Ryan Né? O resgate do drone Ryan Pessoal Aí ó Tá voltando Quantos por cento tá? 33 Então já vem Aqui já vem Já vem pra cá Agora você vai pousar o drone Eu quero ver você pousar Nós vamos ver Porque vou filmar você pousando ainda Ah Ah lá Você vai fazer o seguinte agora Pior que aqui não tem um lugar muito legal pra pousar É mais ó Onde eu Olha pra mim Isso Olha onde eu tô Vem aqui na minha direção Vem na minha direção João João Vem na minha direção e olha pra baixo Vem mais Fica bem em cima de mim É só agora descer Aquela que eu falei pra você não mexer pra baixo Pode mexer mas devagar Senão você vai pousar na minha cabeça Devagarzinho Vem Vem, vem, vem descendo Vem descendo Vem descendo Só que aí você vai ter que ir um pouco mais pra frente agora Agora Desce Desce Na sua direção Não Mais pra lá Mais pra cerca Pra cerca Isso aí Vai Desce mais Vem desce 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 Pode descer mais Desce mais Desce mais Desce mais Pode descer Pode descer Isso A hora que estiver mais próximo do chão Você guia certinho Vai vai Agora vai um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Mais 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 Aí Pode descer Pode descer Desce aí É só descer tudo E segura ele lá embaixo Na hora que ele pousar Você segura o botão e fica segurado lá embaixo É no máximo Isso Desce 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 Segura ele lá embaixo Mantém segurado Pousou Você pousou na bosta do cavalo Cara Pousou na bosta do cavalo Aqui Caramba Tem que pagar O buraco Ah gravou aqui Né Vemar Aí Cara Tira daqui da minha cabeça Porque eu acho que eu tô tonto Pousou 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 Pousou